fala galera no canal tecnologia radioativa pessoal beleza que faça o pedro novamente é bom e hoje eu vou estar trazendo aí pessoal conta do google da samsung tá bom conta do google como remover aquela conta do google você deu reserva inicial para ele não sabe como envolver então voltar estando aí um passo a passo de como essa conta do google beleza então vamos logo meter a bronca no processo aplicativo a gente vai estar utilizando só esses três cento não sabe sim que o fp vai pés o fp 5 a gente vai ter que começar logo está lá no site 5b lembrando o pessoal é que só vai funcionar pra quem tem um aparelho lollipop tá bom o nome de 5 certo então começa falando aqui o net acerto net tal está lá completar a barriga coisa assim só que todo mundo sabe fazer como eu estava dizendo só vai funcionar num pra quem tem aparelho lollipop tá bom então se você tem um j5 j7 com 126 você tem que baixar a rom do android 5 e depois vem fazer esse procedimento tá bom já peguei vários joga 7 por exemplo com a 126 o adoro de marshmallow que você vai ter que fazer você vai fazer a a instalação da rom e dá o verde para o android 5 depois vai plugar ele não sai assim que voltou no 3 tutorial tá bom eu vou deixar aí algumas mãos que eu tenho até alguns vídeos e dá um dele tá bom é por exemplo tem um j5 aí com a voz de 5 estando a instalar que o j7 também pensando a instalar um 125 é o grande time é não tem mexe melo tá bom entre os aparelhos j1 j2 j3 aí a 3 a 5 a 7 pouco posteriormente os aparelhos ação sumir mais novos que estão vendo com esse bloqueio aí perto de segurança da conta do google então qualquer dúvida se chama nos comentários que eu vou auxiliando nessa parte em casa só para ele tem um android mais melo 126 beleza vou tá passando aqui pessoal que vai demorar um pouco a gente tá bom tem que ter essa barrinha aqui já volto então pessoal aguarda alguns minutinhos aí tá certo instalei o site 5 vocês estão vendo ó pode ter feito isso vocês só executam ele vai iniciar normalmente e agora que você não tem que fazer uma moto passando aqui desculpa só pronto iniciou pessoal agora a gente vai ter que ir para a parte do celular tá bom a parte do site 5 já foi feita a gente só vai usar agora esses dois programinhas aqui tá certo eu vou tá falando aí mais na frente do vídeo agora a gente vai para a parte do celular beleza vamos lá então pessoal já estamos aqui eu estou com um grande pra mim tá certo para tirar a conta do google não fica assim o brilho ofusca muito a câmera por isso fica um pouco difícil de se enxergar mas dá pra conseguir fazer o processo beleza bom então quando a gente vai fazer agora a gente pluga usb certo com a câmera aqui vamos plugar agora o usb deixa eu só ajeitar aqui o usb para tirar a minha câmera a gente vai agora já com o aparelho conectado ao wi-fi tá certo? conectado ao wi-fi vocês estão vendo aí se mantém vocês vão só plugar e automaticamente ele vai reconhecer como bip no computador tá bom já vai aparecer essa imagem aqui ó certo pessoal vai aparecer três imagem melhor para vocês conseguirem enxergar com a claridade dos aplicativos é muito regular da tela vai aparecer três ó vai aparecer o galaxy apps que é esse que vocês vão estar escolhendo eu vou ver se assim vocês conseguem enxergar não fica muito ruim mesmo né eu tô percebendo aqui aqui ó pronto aqui deu pra ver ó vocês vão selecionar isso aqui ó dá dois cliques neles nele tá bom a gente vai entrar nessa tela pode ter feito isso ó clica ali concordo com os termos e iniciar vai aparecer essa tela aqui do site sim que a gente vai pesquisar aqui ó procura ex file explorer já apareceu aqui ó a gente vai pelo primeiro aqui seleciona para baixar vai pedir uma conta da samsung tá bom não é conta do google vai pedir agora uma da samsung pra você tá podendo fazer isso quem tem quem não quem tem clica entrar quem não tem clica criar conta não tá botando entrar aqui beleza pausar o vídeo aí quando voltar eu já vou colocar a senha já já tô voltando e pronto pessoal voltei coloquei a senha bem rápido tá bom se vocês não tem uma quando você escreve o meu processo é bem rápido também lembrando pessoal que no que no computador é só deixar o site sim que aberto isso é assim para não mexe mais e pode fazer o processo agora só pelo pelo celular tá certo a aceitar e baixar tá bom vocês clica aqui aceitar e baixar vai começar o processo de instalação são 4 megas ops peraí o processo de instalação em 4 megas vocês estão vendo já baixou coisa bem rápida agora a gente vai fazer o que o que vai achar bem atenção instalou é só terminar a instalação para demonstrar você o próximo passo e pronto vai tá aberto aqui também vocês estão percebendo que aqui tá um playzinho aqui para baixar baixar vou baixar essa aqui a gente vai abrir mas não agora a gente vai voltar para o computador beleza então galera se vocês perceberam abril como reconheceu como um armazenamento certo certo pelo cabo usb e vão colocar aqui agora para acessar as pastas do computador essas pastas do do android tá bom e agora a a gente tá aí já dentro a gente vai pegar esses dois arquivos e aqui ó os dois arquivos assim aplicar vamos copiar eles tá bom copiar desculpa aí pessoal tá em inglês mas isso aqui primeiro todo mundo sabe fazer vamos colar dentro do android tá bom copiou pronto pessoal nossa computador não mexe mais copiou fecha isso aqui ó e a gente volta deixa eu sair 5 aqui aberto não é essa de 5 e a gente volta agora para parte do computador beleza então pessoal pode ter copiado os arquivos voltamos para cá a gente vai entrar agora no s file explore copiou a gente já vai ver os dois arquivozinho lá embaixo destacando em verde certo com o primeiro que a gente vai falar isso é bem essencial tá bom para que o processo da remoção da conta seja concluir com sucesso a gente vai estar lá esse que tem uns 5 frp 5 tá bom esse daqui a gente vai ter que em configurações e vai ter que habilitar aqui a fontes desconhecidas estão vendo fontes desconhecidas ok e instalar é só aguardar a instalação para sempre além pronto cliquei em concluir você não pode abrir concluir e agora a gente baixou outro a instalar e agora sim a gente clica em abre tá certo e aí e aí e aí e quando abre espera carregar já vai entrar diretamente nessa tela que é que você vai ter que fazer vai vir aqui nos três pontinhos ó login aqui no navegador ok simplesmente você vai colocar uma conta aí qual qual que tá certo vou colocar aqui a minha da licença aqui pessoal é bem rápido tá bom clica em próximo depois ter colocado a conta próximo vai pedir a senha agora dá licença aqui pessoal colocar minha senha clica fazer login certo ó feito login vai como se tivesse jogado outra conta aí no google fazendo login vai voltar para essa tela já fez o login na conta deu certo colocou a senha com sucesso vão fazer o seguinte agora vou voltar simplesmente vão voltar várias vezes tá bom volta 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 tudo voltou pro começo tá bom agora a gente vai iniciar pular próximo pronto 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 já tá dizendo aqui uma conta adicionada tá certo a partir daí pessoal é só cai para o braço é só esperar aqui a conta tá pronto o que é para o braço a conta já foi removida tá bom o que é que não restaurar ignorar e ignorar e ignorar aqui também e 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 o que é que a gente faz agora vai em configurações ó já tá já removeu a conta aqui configurações fazer backup e redefinir restaurar padrão de fábrica para remover a conta que a gente colocou e será dados dispositivos tranquilo galerinha vou ficando por aqui ó se inscrevam no canal curta e compartilha meus vídeos tá bom vou estar ajudando bastante aí eu tenho também outros outros contas do google tá bom tem conta do do leinovo tem uma conta aí do asus tá bom do asus gol vou estar fazendo também outros aí tem conta do motorola também também como remover e entre outros tá bom galera só é prestar atenção aí vou tá deixando sempre mais e mais vídeos para vocês tranquilo agora é só esperar para ele reiniciar ele vai demorar aí uns 5 minutinhos e só cai para o braço e adicionar sua conta e sempre lembrar como remover ele é resetar ele da forma correta beleza eu vou ficando por aqui galerinha fui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.